Olá, começa mais um programa Bate-Papo Jurídico na Local TV, canal 25 da NET. Eu sou a doutora Fernanda Pfeiffer e eu estou aqui com o doutor André Moretti. Olá, Fernanda. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. E dois novos assuntos serão tratados por nós. O assunto que eu trago hoje é os negócios jurídicos processuais. Doutora, o seu assunto? Meu assunto hoje vai ser tratado acerca dos contratos de adesão sob a ótica do direito do consumo. Então, nós vamos abordar algumas sistemáticas e alguns conceitos que são importantes para essa classificação. Mas, me fale um pouco mais sobre o seu tema, doutor André. Tá. Trata-se de uma novidade no processo civil, instituída pela... De uma das inovações do novo código, que é a possibilidade das partes em comum acordo estipularem em contrato determinadas regras processuais. Então, tanto no âmbito contratual quanto durante o processo, as partes podem alterar algumas regras que até então eram inalteráveis pela lei. Eu vou tratar um pouco mais do... Para elucidar melhor o tema, eu vou tratar um pouco do contexto histórico acerca do meu tema. Eu acho muito importante destacar aqui a globalização, né? Em virtude aí da massificação da produção, né? Que começou a ocorrer no pós-segunda guerra mundial. Então, no pós-segunda guerra mundial, ocorreu o fenômeno chamado de fordismo, que é a produção em série. Então, essa produção em série, ela começou a ocorrer em virtude da demanda que a sociedade tinha na época de ter uma maior celeridade, de ter vários produtos, né? E para acompanhar essa celeridade, essa massificação de produção que se dava em série foi no sentido de poder fornecer os produtos, né? De bens ou serviços aí, em decorrência aí da velocidade que se tinha dos avanços tecnológicos ocorridos na época. Após o fenômeno falado, chamado de fordismo, tem-se o pós-fordismo, né? Em que houve um investimento em tecnologia e, além dessa massificação de produção dos elementos, dos produtos, dos bens, dos serviços para a sociedade, houve um investimento muito alto de tecnologia para desenvolver um produto único. Antigamente, os produtos eram padronizados, né? Então, tinha a produção em série de produtos padronizados. Após isso, houve aí o investimento dessa tecnologia para ter um produto único, né? Em decorrência disso, surgiu o contrato de adesão, porque ele acompanha exatamente a evolução da sociedade. Eu tenho uma sociedade que requer maior agilidade, né? Maior velocidade para a contratação dos bens, eles têm uma necessidade de ter os insumos, né? De ter os serviços para atender, né? Essa demanda e os contratos de adesão, eles surgiram justamente, né? Para padronizar esse tipo de relação. E eu digo sob a ótica do direito do consumo, porque a sociedade que mais consome essa parcela, essa massificação dessa produção desses bens, desses serviços, é a própria sociedade de consumista, né? Que se enquadra ali na conceituação do que seria consumidor e fornecedor sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Eu acho importante aí salientar que o código, que o, desculpa, eu acho importante aí salientar que o contrato de adesão, ele é justamente conhecido porque eu não tenho o poder, né? De modificar. Uma das partes, ela não tem o poder de modificar as condições contratuais, as obrigações. Então, elas são unilateralmente impostas por uma parte. São condições, obrigações já pré-existentes em que eu não consigo modificar, eu não consigo externar a minha vontade. Então, eu tenho a minha vontade totalmente limitada nesse sentido. E a ótica do direito do consumidor é exatamente o fato de eu deter uma vulnerabilidade. Eu já tenho a minha autonomia de vontade limitada, né? Em decorrência dos contratos de adesão. E agora eu tenho a vulnerabilidade que é uma condição que a própria legislação traz como conceituação do consumidor. Que seria a vulnerabilidade técnica, jurídica e até econômica. Em detrimento de uma outra parte, que seria o fornecedor, que tem todo o conhecimento, que tem toda a capacidade econômica para me fornecer os produtos. Então, surgem alguns aspectos deste contrato, né? Como eu já disse anteriormente, da própria conceituação do que seria consumidor para ele poder se encaixar, para poder se caracterizar esse tipo de relação como consumirista. E também surgiu o fato de eu ter aí a minha vontade limitada, porque eu já tenho as condições pré-ordenadas do contrato, eu já tenho todas as condições. Só falta preencher o preço, os dados da parte, a descrição dos bens ou dos serviços que serão contratados, né? Em virtude de ter essa vulnerabilidade, de ter essa alimentação de vontade, existe alguns excessos praticados por vários fornecedores que justamente, nessa legislação, justamente para coibir esse tipo de abuso, né? que podemos citar aí as cláusulas abusivas que estão discriminadas no próprio Código de Defesa do Consumidor, que isso é um título exemplificativo, né? Que eu tenho que ter um certo cuidado para analisar o contrato, porque ele pode visar um desequilíbrio contratual ali e eu posso ter algum tipo de cláusula anulada em virtude dessa ocorrência do desequilíbrio. Mas não é porque eu tenho a minha vontade limitada pela característica própria aí dos contratos de adesão e porque eu também tenho a parte, um consumidor sendo parte da relação contratual, né? Tendo a vulnerabilidade técnica, econômica e jurídica que esse contrato deveria deixar de existir. Pelo contrário, né? Como eu disse, a globalização, o investimento, as tecnologias, ele acaba aí dando maior agilidade nas contratações é uma consequência natural da própria economia, né? Da própria mobilização econômica, né? Política também. Então, para eu poder acompanhar essa evolução econômica, esses contratos, eles são cruciais, né? Tanto sob a ótica do direito do consumidor, para o próprio consumidor ter acesso aos bens e serviços de maneira ágil, tanto também do aspecto do fornecedor, que ele pode ter uma maior gestão desses tipos de contratos, ele pode ter uma resposta mais eficaz e mais célebre a algum problema enfrentado, ele forma um entendimento acerca desses contratos, né? Para poder dar apoio ao consumidor, né? Aquele que é a parte que está assinando esse tipo de contrato, então, ele acompanha a evolução econômica, né? Então, é um contrato amplamente utilizado, a gente pode citar aí os contratos de seguros, contratos de plano de saúde, né? Que você... Contratos bancários, que na verdade a gente não existe possibilidade de discorrer, de discutir acerca das suas condições, eles são condições impostas. Mas para abordar esse conteúdo com relação ao contrato de adesão, abordarei no próximo bloco com o maior detalhamento. A minha casa... A minha casa... A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser senhora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Estamos de volta com o bate-papo jurídico e a doutora Fernanda vai retomar o assunto do dia. Bom, eu havia salientado, né? Que como o assunto são contratos de adesão, né? Eu queria salientar um pouco mais aí o encaixe para poder considerar esse contrato como sendo de consumo. Eu anteriormente disse que a própria legislação traz o conceito do que seria consumidor e do que seria fornecedor, né? Então, a lei fala no artigo, o próprio artigo 2º do CDC, que consumidor seria toda pessoa física ou jurídica, né? Que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Bom, para abordar mais o tema dos contratos de adesão sobre a ótica do direito de consumo, eu queria trazer mais o conceito de consumidor que é trazido pelo próprio artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. O próprio artigo 2º, ele fala que a pessoa, que é o consumidor, a pessoa física ou jurídica, né? Que vai adquirir o produto ou serviço como destinatário final. Só que, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado esse tipo de entendimento para poder adequar a outras situações, né? Então, ele não analisa a destinação final do produto ou do serviço como característica de colocar aquela relação de ser a outra parte considerada como consumidor. O próprio Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o que caracteriza essa relação é a própria vulnerabilidade, né? Que isso seria o elemento-chave para eu poder caracterizar a parte como efetivo consumidor. Então, nesse sentido, a partir do momento que eu tenho uma parte que ela tem a vulnerabilidade, a inferioridade, né? Técnica, jurídica e econômica, a partir desse momento é que eu tenho considerado o consumidor. Mas, lembrando que esse tipo de entendimento é adequado para algumas situações, né? Do caso concreto para fim de não se banalizar esse tipo de entendimento e o próprio regramento do que o CDC traz. Eu acho interessante destacar também algumas cláusulas muito comuns nesse tipo de contratação que gera algumas polêmicas, né? Porque muitas pessoas às vezes entendem como sendo abusivo ou, enfim, tentando buscar uma nulidade às vezes não existente e às vezes desconhece que esse tipo de conteúdo ele já é trazido na legislação como sendo legal. Eu acho interessante destacar uma cláusula de resolução do contrato. A cláusula de resolução no contrato é aquela cláusula que se ocorrer o hino de implemento da parte, né? Seja do consumidor ou seja da outra parte mais forte o contrato poderá ser rescindido. Ela só é legal esse tipo de previsão se o consumidor ele tiver alternativas, né? Lembrando aí que se, por exemplo, eu tenho um contrato de compra e venda com a prestação e ele cumpriu mais da metade do contrato de compra e venda e existe essa cláusula resolutiva. O fornecedor eventualmente ele não vai poder rescindir o contrato resolver o contrato em virtude da inadimplência porque há entendimento que o próprio consumidor ele cumpriu substancialmente o contrato então o juiz no seu entendimento acaba por determinar o próprio fornecedor a receber as parcelas em atraso para fim de não se prejudicar o próprio consumidor que ali cumpriu muito mais que a metade. Outro tipo de cláusula que é muito comum ocorrer não só a cláusula mas o estilo da cláusula seria a formatação. cláusulas que impliquem em restrição de direitos elas devem estar grifadas de forma a chamar a atenção do próprio consumidor em virtude da obediência do princípio da informação que o nosso código já traz e também elas devem estar inscritas em tamanho 12 o próprio código ele menciona o tamanho da letra que deverá conter esse tipo de contrato em virtude aí se eventualmente surgir uma controvérsia eu posso ter anulabilidade desse tipo de cláusula e também ou entendimento até de que se tiver alguma dúvida eu vou considerar o entendimento mais favorável ao consumidor porque eu não respeitei o direito da informação lembrando lembrando que todos os tipos de cláusula devem atender especificamente todas as normas principiológicas que o próprio código de defesa consumidor traz atendendo a boa fé atendendo aí o equilíbrio contratual e a própria proporcionabilidade porque na verdade se eu não atender esse tipo de escopo eu tenho anulidade de plano direito e isso é uma violação a uma norma de ordem pública eu queria concluir que esse tipo de descumprimento apesar de eu ter ali a previsão de que eu posso ter uma cláusula resolutiva eu queria concluir no sentido de que eu posso ter a abusividade de uma cláusula em virtude dela contrariar as normas do código de defesa do consumidor mas concomitantemente se eventualmente ela vem a atender toda a normatização que o nosso próprio código traz isso não exime o fornecedor de responsabilidade e nem atenua a sua própria responsabilidade ele acaba respondendo ali por todo vício por todo defeito e por todo prejuízo que eventualmente ele venha a causar muito bom eu vou dar continuidade agora ao assunto é um assunto que tem um determinado vínculo com o tema explanado pela doutora que são os negócios jurídicos processuais como eu mencionei na introdução é uma das novidades trazidas aí no âmbito jurídico pelo novo código de processo civil o que consiste nos negócios jurídicos processuais é a possibilidade das partes em comum acordo definirem em um contrato ou durante o processo regras processuais diversas ao previsto no código apesar de ser uma novidade a possibilidade da estipulação convencional de cláusulas processuais o código de 73 previa isoladamente duas hipóteses que era o foro de eleição muito utilizado no artigo 111 e no artigo 333 a possibilidade das partes durante o processo não contratualmente mas durante o processo definirem a distribuição do ônus da prova de forma diversa inclusive foi um assunto que eu trouxe nos últimos programas então apesar de ser uma novidade em resumo o direito brasileiro já comporta já comportava essas possibilidades e o advogado em sua rotina já estava acostumado já está acostumado ao ler um contrato antes de entrar com uma ação se atentar à existência de uma cláusula de eleição de foro feita essa introdução agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta eu vou abordar com maior detalhe o tema a luxe iluminação uma loja completa tudo para a iluminação da sua casa ou empresa equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos a luxe iluminação a sua melhor opção em iluminação Avenida Caribe 400 no Campolim Telefone 3357 6057 Dando continuidade feita a introdução sobre o tema sobre a na ótica do código de 73 vamos falar do artigo 190 da nova lei que estabelece agora de forma plena ampla e bastante prática adotando a teoria do contratualismo processual então aquela possibilidade isolada tímida agora vai ser utilizada de forma corriqueira pelos advogados e pelas partes ao elaborar o contrato no entanto é interessante se atentar na letra da lei os requisitos para a utilização desse instituto que é a capacidade das partes e a disponibilidade do direito então pessoas incapazes ou direitos indisponíveis não poderão ser submetidos a esse tipo de regulamento na verdade assim sobre o aspecto prático é verificar se o direito debatido comporta autocomposição se sim ele obviamente vai poder ser submetido a alguma cláusula processual o momento para a estipulação dessa cláusula pode ser feito antes do processo em um contrato ou durante a relação processual dependendo da cláusula negociada então se eu tenho uma cláusula sob prova obviamente eu tenho que estipular e negociar até o saneamento do processo agora se for por exemplo uma cláusula uma hipótese que é a supressão de segunda instância que seria as partes convencionarem a decisão de primeira instância será a definitiva renunciando o recurso pode ser feito até o momento da sentença então pode ser feito contratualmente ou durante o processo conforme a natureza do direito negociado é importante ressaltar por previsão expressa na lei a participação do juiz nesse negócio dos negócios o controle jurisdicional das cláusulas processuais impõe a obrigação do juiz diante desse instituto de uma cláusula pactuada pelas partes conferir se os requisitos legais estão preenchidos e também mais duas outras possibilidades interessantes que é que é inclusive que aborda o assunto que a doutora acabou de esplanar que é o contrato de adesão é possível prever em contrato de adesão uma cláusula processual porém ela não pode ser abusiva o abuso como perfeitamente esplanado pela doutora que cause um prejuízo ao aderente outro ponto também também comunica com sua explanação a cláusula processual ela não pode prejudicar uma parte vulnerável da relação então o juiz também vai verificar no caso concreto a vulnerabilidade de uma das partes então nesse caso também ele vai afastar essa cláusula e prosseguir com o processo dentro das regras ordinárias das regras padronizadas pela lei dessa forma dentre as novidades do novo código do processo civil acredito que essa realmente vai causar um grande impacto na rotina tanto do advogado quanto das partes ao elaborar um contrato então cabe ao advogado ou ao particular que vai assinar um contrato se atentar agora a existência dessas cláusulas antigamente o advogado como disse no começo tem o costume de buscar no contrato antes de ajuizar uma ação a existência de uma cláusula de foro de eleição agora esse cuidado ele vai ter que ser redobrado para verificar se além dessa cláusula outros direitos processuais foram transacionados esse tipo de procedimento doutor é muito parecido com a arbitragem acredito que foi inspiração da própria lei de arbitragem perfeitamente pelo código de processo civil em virtude de diminuir o tempo de discussão na via judicial isso eu acredito que foi uma excelente ocorrência perfeito doutora historicamente muitos institutos do novo código de processo civil especialmente este tem a sua origem espelhada na arbitragem as experiências positivas alcançadas pela lei de arbitragem ao longo destes anos possibilitou um aprimoramento e uma adequação para o processo judicial perfeito doutora agora sobre um ponto de vista prático eu gostaria de explanar ao final algumas hipóteses de cláusulas lógico a lei ela possibilita de forma irrestrita desde que preenchido os requisitos quais direitos processuais podem ser submetidos à vontade das partes uma das possibilidades de transação processual é a definição de instância única então as partes contratualmente ou até um determinado momento do processo estipulam que a decisão de primeira instância será soberana então eles renunciam o direito ao processo como uma forma de agilidade e economia processual observados os requisitos é plenamente válido uma segunda possibilidade é a distribuição dinâmica do ônus da prova então as partes podem definir quem vai produzir determinada prova já em um contrato então a parte entra na relação processual sabendo que ela tem um ônus diferenciado probatório outra possibilidade bastante prática é a definição de prazos processuais diversos isso muda bastante a rotina isso tem que demanda uma atenção muito grande do advogado então se você se depara com um contrato que contém prazos diferenciados isso vai afetar totalmente a atividade advocatícia então é bastante importante se atentar à leitura do contrato antes de iniciar qualquer trabalho processual e por fim uma última última não a última que eu vou explanar um último exemplo é a possibilidade de fixação de um calendário processual então as partes podem definir de forma contratual ou também durante o processo um calendário processual então o autor a juíza a ação em um determinado número de dias já fixado em contrato cabe ao réu contestar depois de outro número de dias cabe ao autor apresentar sua réplica quem vai definir quem vai executar uma prova pericial qual o prazo do perito apresentar então as partes podem construir um calendário definir as datas de todo o processo só que essa hipótese tem um risco acentuado que deve previsto em lei muita atenção porque os prazos pactuados pelas partes dispensam a intimação se eu tenho um número x de dias para apresentar uma réplica eu não vou poder aguardar a intimação em diário oficial da juntada da contestação pelo réu o autor tem que se atentar e apresentar dentro do prazo por ele mesmo assinado o juiz obviamente vai fiscalizar a legalidade abusividade os requisitos mas o importante a dica que nós deixamos para os advogados é reformular a rotina de se ler um contrato tanto ao elaborar mas ao ler o contrato porque atos processuais podem vir a ser considerados preclusos por uma desatenção por uma não verificação de uma cláusula processual esse é o principal recado que a gente tenta auxiliar nossos colegas Perfeito doutor André muito obrigada pela excelente explanação e ficamos por aqui até lá até lá e aí e aí e aí Tchau, tchau.